Bom dia, gente. Então, já tem bastante reviews desse aparelho aqui, né? Esse aqui é o aparador de pelos RGK80 da Panasonic, e nos outros reviews e próprio site tem todas as especificações de aparelho, né? Desse aparelho aqui. Só que eu não achei nenhum que tinha a mesma opinião que eu sobre esse aparelho. Por quê? Porque ele é um aparelho que é caro, ele é um aparelho de pelos, simples assim, e focado em pelos do corpo, né? E ele custa mais de R$400. Então, Panasonic, eu vou ser um pouco duro, né? Pelo valor do produto. E em lançamento ele já custava mais de R$600, né? Tipo, beleza. Então, pontos aqui que tenho que dar mérito a Panasonic, né? O corpo do aparelho, ele é realmente, é bem estruturado, sabe? Tipo, ele tem um acabamento muito bom nesse aparelho aqui. A textura é boa de pegar, ele tem uma boa pegada aqui, uma boa gripe, né? Ele realmente, aqui com essa catinha aqui, ele não machuca nada, né? Então, você não vai sofrer com beliscões ou com cortes ou machucados causados por esse aparelho. Agora, eu tenho que dar minhas opiniões críticas. Por ser um aparelho de R$400, ele, na minha opinião, que já foi lançado por R$600, ele tinha que ser próxima à perfeição. E esse aparelho, ele não é. Primeiro ponto que eu achei, ele é fraco. Ele é um aparelho de corte fraco. Você vai passar várias vezes, ele não vai cortar uniformemente, você vai ter que passar mais de uma vez, mesmo completamente carregado. E ele não tem o mesmo desempenho do que o aparador de pelos comum, né? Por exemplo, o da Mondial que eu tenho aqui, que ele consegue aparar muito mais rápido e mais uniformemente. Esse aqui você tem que passar várias vezes pra poder fazer o mesmo efeito, e mesmo assim, você vai acabar deixando um pelo ali maior que o outro. E essa é a parte complicada. Esse formato dele aqui, às vezes ele ajuda, às vezes atrapalha, não sei porque, talvez é porque eu esteja mal acostumado, né? Em relação a esse formato aqui. Mas ele é um pouquinho confuso de passar. Acho que talvez depois que pegar o costume melhora bastante. Mas inicialmente eu achei ele um pouquinho confuso. E pra passar na face, não serve, né? Porque, assim, tipo, até dá pra passar, mas é muito sem jeito, entendeu? Por causa desse formato aqui. Se você quiser passar na face, aparar os pelos, tipo, da barba, alguma coisa assim. O bom dele é que ele é prova d'água, ele é totalmente lavável. Sabe, entendeu? Essa parte aqui que dá pra você colocar água, pra poder fazer a lavagem interna, né? Que um dos problemas que eu tinha com outros aparelhos era que essa parte interna aqui dele acabava acumulando muitos pelos. E fazer a lavagem é mais complicado, ok? O que mais? Outra coisa, outro ponto bem negativo desse aparelho aqui, que eu achei, na minha opinião, é que ele não é o USB-C aqui, ó. USB-C. USB-C. Ele é uma entrada customizada da Panasonic. E o carregador dele é relativamente grande. É um trambulhão, né? Então é bem específico. Você não pode carregar com cabo USB. E ele não tem uma voltagem muito grande, sabe? Ele carrega rápido esse aparelho, porque a bateria dele não tem muita capacidade, né? Mas aqui ele não tem uma... Não é um carregador, tipo, de grande potência de watts, sabe? Mas é um carregador pesado, um carregador grande. E aqui, pra mim, eu associo isso aqui com uma tecnologia antiga, entendeu? Eles estão usando tecnologia antiga pra poder alimentar esse aparelho aqui, que é extremamente caro. E seria bem interessante poder carregar ele como se fosse um celular, entendeu? Usar o próprio cabo do celular e tudo mais. Como muitos dos aparelhos mais baratos oferecem. Então esse é um ponto bem negativo também, né? Desse aparelho. O que mais que eu posso falar aqui? Mais um ponto negativo é que ele oferece uma carga mais rápida do que todos os outros. Ele promete carregar em uma hora, né? Ele é prova d'água. E isso é um ponto positivo, um ponto bom. Um ponto bom dele. Mas o que mais me deixou triste assim, por ser um aparelho muito caro, eu esperava que tivesse um performance muito melhor na hora de aparar os pelos. E, na verdade, ele me dá um pouquinho de trabalho. Tem que ficar passando várias vezes, ficar conferindo. E é um pouquinho chato essa parte, entendeu? E ele não vai aparar totalmente frente à pele. Ele apara bem... Ele não apara totalmente frente à pele, então fique bem ciente disso. E, na minha opinião, assim, na minha legítima opinião, apesar de ser um produto bem acabado, por todos esses pontos negativos, ele não vale os 400 reais. Esse aqui é um produto, assim, que na minha visão devia valer uns 180 pra baixo. Entendeu? Eu acho um produto caro. Infelizmente, é um aparador de pelos. E depois que você usa, fica meio sem jeito de devolver, né? Se você não gostou. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo informativo, explicando esses pontos negativos do meu ponto de vista, para que você, ao comprar, você esteja ciente disso. Para que você tenha certeza que esse aparelho é o que você quer e sabendo desses pontos negativos dele.